Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo, da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. Cantor sertanejo nega suposto romance com ex-BBB, Emily. Famosos na web. O seu canal de informação no YouTube. Emily Araújo quase engatava romance com outro famoso, já que o primeiro foi com o cantor sertanejo Juliano, da dupla com Henrique, com quem namorou, o cantor Danilo Botrel. No entanto, negou que estaria se relacionando com a vencedora da 17ª temporada do Big Brother Brasil. O comunicado enviado através de sua assessoria de imprensa foi anunciado após o jornalista Léo Dias afirmar em um programa de TV que os dois estavam tendo algo. Foi informado que os dois aproveitaram o último final de semana em Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro, na companhia de outros amigos, e também com a Mayla Araújo, em um clima descontraído, sem qualquer tipo de envolvimento amoroso. A assessoria de Emily confirmou a informação do encontro deles e enfatizou que o que há entre os dois é apenas amizade. Se você gostou dessa informação e desse vídeo, dê um like agora. Inscreva-se no nosso canal Famosos na Web aqui no YouTube, porque internauta plugado é internauta informado. Famosos na Web, a fama e a TV a qualquer momento de volta pra você internauta. Pra você internauta.